O que a gente vai fazer aqui no nosso projeto agora? A gente precisa centralizar em único ponto o lançamento de exceções da nossa API. Porque quando a gente tem um processo de API, a gente tem que sempre retornar uma mensagem de erro exata para o cliente que está consumindo ela. Então a gente precisa dar algumas mensagens exatas para quem está consumindo, de que o acesso não está dando certo, de que o login está errado. E tudo começa dentro de uma classe única e um ponto centralizado, esse tratamento de exceção. A gente não pode ficar espalhando tratamento de exceção e lançamento de mensagens da nossa API espalhado pelo código, porque depois começa a dar problema e ninguém consegue mais da manutenção. Na parte do Spring existe uma classe que a gente pode anotar com RESTControllerAdvice, ou então ControllerAdvice. O que acontece? Ele vai interceptar as exceções e daí dentro de um único ponto, a gente consegue manipular essa mensagem e retornar para o cliente de uma forma mais bonita. A primeira coisa que a gente precisa é de uma classe Java que vai ser o responsável por receber o código de erro e a mensagem de erro e a mensagem de erro. A primeira coisa que ele vai se tornar um JSON para retornar para o cliente. Então aqui dentro do REST, vou botar o botão direito aqui, vou criar uma classe Java. New, classe Java. Vou dar o nome aqui para ela, de objetoError. E essa minha classe aqui vai ter dois atributos, um que é a mensagem de erro, vou colocar aqui, erro, e o outro que é o string, que é o código do erro. São duas coisas que a gente precisa retornar para facilitar o entendimento do que está acontecendo. É sempre a mensagem de um erro e um código. São duas coisas que um programador precisa saber para solucionar algum problema. Então basicamente a gente vai retornar aqui o erro e o código. Bem, como já é de padrão Java, a gente sempre tem que criar os métodos setter e getter. Criar aqui o setter e getter. Feito esse objeto, a gente vai ter que criar a classe agora que vai interceptar qualquer tipo de problema que der. Então eu vou criar aqui uma classe e vou colocar aqui, controleExcessões. Excessões. Excessões. Essa classe aqui para ele poder funcionar, a gente tem que estender ela. Vou colocar aqui o Extend. A gente tem que estender ela do Response, Response, Deixa eu ver qual que é o nome dela, certo? Response, Entity, Reception, Response, Entity, Reception, Rando. Vai ser isso mesmo. Isso, essa classe aqui. E deixa eu ver se eu acho que tem uma outra classe. Deixa eu ver qual que é a classe. Response, Response, Entity. Vamos ver se é outra classe aqui também. Acredito que não seja ela, porque eu estava usando a outra classe. Mas eu só vou dar uma olhadinha aqui nessa classe para ver o que eu tenho dentro dela. Vamos ver. Response, Status. É, essa daqui não. Vai ser a outra classe mesmo. Vai ser essa. Response. Response, Entity, Rando. Beleza, Beleza, Bacana. Então, essa classe aqui, cuida com o pacote, tá gente? Não vai se perder aí nos pacotes. E para colocar isso aqui para funcionar, a gente precisa de algumas anotações. Por exemplo, a gente precisa aqui do REST. REST, REST, CONTROLLER, ADVISSE. E também a gente precisa do CONTROLLER, ADVISSE. Precisa aqui, do CONTROLLE, ADVISSE. ADVISSE, tá? Então, a gente precisa só anotar e estender. Por quê? Daí o Spring, na hora que ele lê o projeto, ele vai subir o projeto, ele sabe que ele vai ter que pegar essa classe e ele já vai colocar na memória dele Qualquer tipo de erro que der, ele vai interceptar por essa classe aqui. Mas a gente precisa fazer algumas adequações ainda, tá? Não é simplesmente anotar ela. A gente tem que chamar alguns métodos. Pode ver que aqui dentro dela, olha o tanto de método que a gente tem aqui. Cada um desses métodos aqui intercepta um tipo de erro. Certo? O que a gente vai fazer aqui nessa aula é a parte mais básica, que é para interceptar os erros mais básicos. De acordo com a necessidade que você vai crescendo, o teu projeto, o teu API vai crescendo, você vai mapeando outros erros que vêm acontecer. De acordo com o erro, né? Você vem aqui, você vê qual que é o método que trata o erro que você precisa. Você vai implementando. O que eu vou usar aqui para a gente mapear as exceções mais básicas, vai ser isso aqui, é o handle, handleException, handleException, isso daqui, handleExceptionInternal. Vai ser isso mesmo? É isso, tá? Então a gente vai sobrescrever ele. Ele já recebe aqui alguns parâmetros, né? Que vai facilitar a gente. Então ele recebe o status, ele recebe a requisição, ele recebe o corpo que veio da requisição, o cabeçalho, e também recebe aqui o problema, tá? Então ele passa vários valores para a gente, ó. Aqui é o corpo da requisição, a exceção que aconteceu, o cabeçalho da requisição, o status, e a própria request, caso a gente precise pegar dados da requisição. Então a gente tem várias informações que a gente pode ser úteis para a gente tomar uma ação ou então mostrar algum problema para o usuário, tá? Só que essa anotação aqui, a gente tem que anotar ela ainda, tá? Com essa anotação aqui, ó. ExceptionHandle. E daí o que a gente vai fazer, ó? Dentro dos parentes aqui, a gente vai passar aqui um JSON, e a gente vai ter aqui, ó, um JSON não, um array no caso. A gente vai capturar todas as exceções que vêm aqui do exception.class. Por quê? A maioria das exceções que acontecem no Java termina tendo como subclasse, ou classify, esse exception aqui. E daí a gente vai fazer, colocar aqui o runtime também, runtimeException, runtimeException, class, e também uma outra classe também que a gente usa muito para erros, é aqui o throwAble.class. Isso. Então, a gente está dizendo que esse método nosso aqui, ele vai interceptar todo e qualquer tipo de problema que der, que termine com essas classes aqui do Java, que são responsáveis por emitir exceções. aqui eu já tinha feito alguns testes nesse método e algumas coisas precisam ser adequadas aqui para a gente conseguir enviar a resposta para o usuário da nossa API. como que eu vou fazer esse retorno aqui dessa minha API? Como? Como que eu vou colocar esses erros dentro de uma classe, onde um objeto e retornar? O que a gente vai fazer? A gente precisa de uma de uma variável de mensagem que vai ser a nossa mensagem de erro, tá? Eu vou iniciar ela aqui como vazio, certo? O que vai acontecer? Aqui a gente pode fazer instanciar daquela nossa classe que a gente acabou de fazer antes, que foi o objeto error. E daí a gente vai setar aqui o objeto erro.set o erro aqui que vai ser a mensagem e o código, ó. Objeto.setCode ele vai vir aqui, ó. Do status status.valor, né? Que o status ele está sendo passado como parâmetro aqui, ó. Status. Tá? E daí a gente, além do status, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai concatenar, eu vou colocar aqui uma flechinha e a gente vai concatenar aqui com status.get Porque ele aqui, ele demonstra, ele coloca uma descrição desse status pra gente. Então a gente está mandando o código do status, uma descrição e o erro. E aqui no retorno, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar down new new response entity. Daí a gente vai passar o nosso objeto de erro. Daí a gente vai passar o cabeçalho, o mesmo cabeçalho que veio aqui como resposta, que veio aqui dentro como parâmetro, veio automático. A gente vai fazer ele aqui, tá? E a gente vai fazer também o status. Certo? Então a gente está passando aqui o nosso objeto de erro com a nossa mensagem, o cabeçalho e o status. Esse objeto de erro aqui, ele vai virar um JSON pra ser mostrado lá na tela pra gente. Certo? Ah, mas Alex, eu ainda não tenho a mensagem. Beleza. depois que a gente instanciou aqui a mensagem, a gente vai montar ela. Como que a gente vai montar essa mensagem aqui? Primeiro de tudo, existe um erro que acontece muito que é de argumento inválido em algum método. isso acontece muito. Então, eu já vou tratar esse erro aqui, tá? O que eu vou fazer? Se a minha exceção, o ex aqui, exceção, for uma instance off desse método aqui, ó. Método argument not valid exception. Not valid exception. Isso aqui acontece muito que é argumentos inválidos pra algum método, tá? A gente tem que tratar isso daqui dentro desse método aqui, tá? O que acontece? Se a nossa exceção for desse tipo aqui, ó, a gente vai juntar, vamos varrer a lista de erros e colocar dentro da variável de mensagem. Senão, se for qualquer outro tipo de erro, a gente somente pega a mensagem e a gente vai fazer isso aqui, ó. Pegar de dentro da exceção ponto get message message, tá vendo? Daí aqui ele, a gente tá captando a mensagem que depois ele vai passar pro nosso objeto e vai retornar pro cliente que tá usando a nossa API. Aqui dentro aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Colocar aqui list, java.ut, então se por acaso foi esse erro aqui, ó, esse nosso erro ele tem que ser tratado de uma forma mais específica. Então eu vou criar uma lista de objeto erro, que vai ser a nossa lista, tá? Ele vai ser a igual, eu tenho que fazer uma conversão aqui agora, tá? Vou ter que pegar, colocar entre parênteses aqui, ó, method method argument exception e daí aqui, ó, depois dele aqui, ó, eu vou ter que fechar mais um parênteses pra eu poder fazer essa conversão de cache e aqui dentro, ó, ex e depois por fora dele eu vou ter que pegar isso aqui, ó, get a conversão de lista de erros ponto get todos os erros, tá? Vou dar um ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, vamos ver o que que ele tá acusando aqui pra mim, vamos ver se eu errei em algum lugar. Method argument not valid exception exception vamos ver se eu acho aqui, que é de todos os erros, que ele tá pedindo pra fazer uma conversão, vamos ver, ah, tá, ah, tá, eu tava errando aqui, escrevi, vamos ver o que que eu escrevi errado aqui, objeto error, vamos ver o que que eu escrevi errado aqui, object error, ah, tá, isso daqui, ó, object error, tá, gente, ó, object error, isso daqui, ó, é o próprio do spring que ele retorna pra gente, object error, então a gente tem que mudar isso aqui, object error, ó, do spring, isso, agora a gente consegue pegar essa lista, aí agora a gente vai converter, depois ele vai converter pro nosso objeto erro, isso daqui, ó, esse object error, ó, ele é do spring, ó, ele é uma outra coisa, tá vendo? Então eu tinha escrevido errado aqui, mas já acertamos, beleza, pegamos essa lista de erros, agora a gente vai fazer o que? Um for, fazer aqui um for each, então essa lista de erros aqui, vamos varrer ela, e a gente vai pegar aqui o nosso objeto de manhã, mensagem, vai ser sempre mais igual, o meu object error, ponto, get default message, e daí eu vou concatenar aqui, ó, concatenar com barra n, pra ele poder colocar várias mensagens de erro dentro dessa string aqui pra gente, tá? Então esse daqui é o primeiro erro que a gente pode validar já no ponto único, a gente tá, qualquer erro que jogar, já lançar uma exceção, onde é, onde o Java tem como pai subclasses, classes mãe, pai, que são as que mapeiam todos os erros em Java, então ele vai cair aqui nesse método, se a minha exceção for tipo argumento inválido, eu tenho que pegar e fazer essa conversão aqui, pra eu pegar todos os meus erros e depois mostrar pro usuário, né? pode ver que aqui ele junta daí na variável de string, ele junta todas as mensagens de erro, tá? termina de varrer o for, aí ele vai criar o nosso objeto com toda a descrição de erro e retornar pra tela. Caso não seja esse tipo aqui de mensagem, então ele vai já pegar a mensagem padrão de exceção, também juntar aqui o nosso, criar o nosso objeto de erro e jogar pro cliente, tá bom? Então essa é a primeira parte dessa validação de erro centralizada aqui pra gente. de erro centralizada aqui pra gente.